O mundo está cada vez mais conectado. Na área da saúde, não é diferente. A tecnologia encurta distâncias, aproxima pessoas e compartilha informações que ajudam no diagnóstico e tratamento de milhões de pacientes. Pensando nisso, apresentamos o Próxima IAX, um analisador inteligente para diagnósticos rápidos, compatível com mais de 100 parâmetros de forma precisa e descentralizada. Leve, portátil e descomplicado. Próxima IAX, diagnóstico preciso na palma de suas mãos. Padroniza a interpretação, evitando erros e subjetividade. Quantifique e estabelece o limite de detecção, através de inteligência artificial, associado aos parâmetros e dispositivos previamente validados. Garante a rastrabilidade dos resultados, permitindo a descentralização do diagnóstico com segurança. Conectividade e geolocalização. Gestão de informações e análises estatísticas em tempo real. Próxima nasce com um olhar atento para superar novos desafios da saúde com praticidade, segurança e rapidez. Próxima. Soluções que aproximam você da sua saúde. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Doctorang